Ei você, você mesmo, aqui quem vos fala é o professor Wesley Oliveira estaremos juntos para mais uma série de jogos matemáticos do ensino fundamental 1 primeiro ao quinto ano e hoje nós temos dois convidados super especiais são meus sobrinhos, isso mesmo, meus sobrinhos Pietro onde tem o canal P12 Gomes, se você gosta de games acompanha o canal dele e tenho também o meu sobrinho Hector Gomes, vem conosco é isso mesmo, começou agora a nossa diversão venha se divertir e aproveite para aprender hoje nos jogos de matemática fundamental 1 nós trouxemos um jogo super legal que é chamado de avançando com o resto nele nós temos esse lindo tabuleiro com as partes vermelhas, as letras amarelas e nós temos aí o fim mas como nós vamos jogar? qual o objetivo desse jogo e quais são os materiais que nós usamos para confeccionar? venham comigo o objetivo do jogo é chegar em primeiro lugar ao espaço com a palavra fim é isso mesmo Pietro, esse é o objetivo nós chegarmos até a palavra fim e quais são os materiais para a confecção desse jogo? você mamãe, você papai, você professora pode utilizar justamente os materiais que nós colocamos aqui primeiro é o tabuleiro e nós temos aí nas descrições desse vídeo o modelo para impressão em PDF muito fácil basta você então clicar na descrição e você pode então imprimir esse tabuleiro vamos usar também um dado de seis faces e você pode utilizar uma cartolina ou um papelão opcional para que você cole então o tabuleiro nessa cartolina e fique um pouquinho mais duro para você poder então trabalhar gostaram? vamos agora aprender um pouquinho das regras do jogo o nosso próximo passo é entendermos as regras do jogo justamente Héctor se nós não entendermos as regras do jogo vai ficar difícil então a pessoa começar a jogar e conseguir terminar então vamos lá o passo número um duas equipes jogam alternadamente cada equipe movimenta a sua ficha colocada inicialmente na casa de número 39 que é o início do jogo cada equipe na sua vez joga o dado e faz uma divisão onde o dividendo é o número da casa onde sua ficha está e o divisor é o número de pontos obtidos no dado no terceiro passo em seguida calcula o resultado da divisão e movimenta a sua ficha o número de casas igual ao resto da divisão por isso que esse jogo ele se chama justamente avançando com o resto vamos para a regra de número 4 a equipe que na sua vez efetuar um cálculo errado perde sua vez de jogar já no passo 5 cada equipe deverá obter um resto que faça chegar exatamente a casa marcada fim sem ultrapassá-la mas se isso não for possível ela perde a vez de jogar e fica no mesmo lugar e por último o passo 6 vence a equipe que chegar primeiro a espaço com a palavra fim esse jogo ele foi retirado de Júlia Borim jogos de resolução de problemas uma estratégia para as aulas de matemática no Iminuspe em 1996 uhul chegamos ao final da explicação desse jogo avançando com o resto mas antes vamos recapitular um exemplo digamos que eu saia aqui da casa de número 39 e eu jogue o dado e eu tiro o número 6 eu devo fazer 39 dividido por 6 então eu tenho aqui 6 vezes 6 vai dar 36 e sobra 3 como o resto como o nome do jogo é avançando com o resto eu tenho que andar então as 3 casas que correspondem ao resto dessa divisão então eu ando 1, 2, 3 vou parar na casa de número 30 aí é a próxima vez do próximo jogador então as jogadas vão se dando desta forma sempre a casa que você parar e ao você jogar o dado você vai ter que dividir e você vai avançando com o resto lembrando que se você cair aqui no 0 tchau porque porque 0 dividido por qualquer valor do dado vai dar sempre 0 então nesse caso você deve voltar ao começo do jogo e começar tudo de novo agora se você já ultrapassou a casa de número 0 e está chegando perto ali do fim você tem que tirar exatamente o número do dado para que você encontre o resto que você chegue então até a casa fim e assim você vencerá o jogo lembrando que cada jogador vai jogando alternadamente em relação aos outros jogadores espero que vocês tenham gostado desse nosso jogo avançando com o resto e você pode também fazer outras modificações com outros tipos de operações numéricas um grande abraço compartilhe com seus colegas dê seu joinha se inscreva no canal e aí Pietro e aí Hector gostaram desse jogo? o que vocês me dizem? esse jogo é top brincamos e aprendemos ao mesmo tempo muito bom jogando e aprendendo e dividindo e não se esqueçam também de se inscrever no canal P12 Gomes para que você possa aprender manhas dos games e poder passar das fases desses games um grande abraço e até a próxima Música 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 Música